A marcação a mercado vai impactar a forma como você vê os seus investimentos. E com isso você vai perceber que pode ganhar mais com renda fixa. Se interessou? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Bom, antes de mais nada, você precisa saber que de acordo com uma resolução recente da Anbima, a partir de 2 de janeiro de 2023, alguns ativos de renda fixa que estão na sua carteira vão ser marcados a mercado. E isso quer dizer que as oscilações de preço que esses papéis sofrem no dia a dia vão ser informadas no extrato e por isso, vez ou outra, as suas aplicações, especialmente as de renda fixa, vão aparecer com retornos negativos. Por isso, não se assuste. A marcação a mercado impacta financeiramente somente resgates solicitados antes do vencimento. Ou seja, se você mantiver as suas aplicações até a data final, vai receber exatamente o rendimento acordado no momento da contratação. Bom, então vamos ao que interessa. Como eu falei no começo do vídeo, sim, você pode ganhar mais dinheiro com renda fixa. Mas como? Com essa atualização diária dos preços, os seus investimentos acompanham as expectativas e condições do mercado, certo? Então, em um momento de queda da Selic, por exemplo, você tem a chance de lucrar vendendo os títulos que tem na carteira e superar o rendimento acordado. Mas entenda que esse tipo de operação depende da sua tolerância ao risco e dos seus objetivos, ok? Da mesma forma, fique atento porque você pode perder dinheiro caso resgate o valor antes da data de vencimento. A marcação a mercado também vai aumentar a transparência e tornar o ambiente de investimentos mais confiável. Na prática, essa dinâmica ajuda a evitar distorções sobre os preços dos investimentos. Se você quiser entender mais sobre o tema, eu deixei um link na descrição para você conferir o vídeo completo onde eu te explico todos os detalhes. Até a próxima!